Aposentadoria por idade. Só preciso chegar na idade para me aposentar? Descubra a verdade neste vídeo. Fala pessoal, tudo certinho por aí? Eu sou o Romeu Romão e você está no INSS Sem Segredo, um canal exclusivo sobre INSS do grupo INSS passo a passo. Aqui só trazemos informações sobre a Previdência Social. Por isso, você que se interessa sobre o tema deve se inscrever agora em nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. Se inscreveu aí? Então vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, muitas pessoas acreditam que ao completarem 60 ou 65 anos já estão aptas a receberem aposentadoria por idade, mas essa crença é totalmente falsa. Infelizmente, muitos saem prejudicados, pois acreditam nessa mentira. Romeu, quais são então os requisitos para aposentar por idade? Em resumo, para o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, são necessários dois requisitos. Primeiro requisito, idade. Para o homem, continua sendo o mínimo de 65 anos de idade. No entanto, para a mulher, a reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103 de 2019, trouxe algumas alterações. Quais sejam? A idade mínima de 60 anos para a mulher é válida somente para quem completou o atesto de 2019. Em 2020, a idade mínima passou para 60,5 anos. Em 2021, para 61 anos. Em 2022, será no mínimo 61,5 anos. E, por fim, a partir de 2023, o mínimo será de 62 anos de idade para a mulher. Segundo requisito, tempo de contribuição. Além da idade, o segurado precisará ter, no mínimo, 15 anos de tempo de contribuição para ter direito a esse benefício. Essa contribuição pode ser aquela na condição de empregado de uma empresa ou como autônomo recolhendo mensalmente ao INSS, por exemplo. Importante registrar que os homens filiados ao INSS, após 13 de 11 de 2019, terão que, além da idade, possuir um mínimo de 21 anos de tempo de contribuição. Aí vocês sempre nos perguntam, Romeu, e aquelas pessoas que completam 65 anos de idade e conseguem se aposentar sem nunca ter recolhido para o INSS? Muita calma nessa hora, pessoal. Algumas pessoas que completam 65 anos de idade e não possuem o tempo mínimo de contribuição, fazem um requerimento perante o INSS do chamado Benefício Assistencial ao Idoso, o BPC barra LOS, que, assim como o nome, é assistencial e, portanto, somente é concedido àqueles idosos que comprovam não ter condições de se sustentarem ou serem sustentados pela família. Sobre ele, vamos colocar aqui no card um vídeo completíssimo sobre esse benefício aqui do INSS sem segredo. É só clicar no card aqui em cima, tá bom? Mas atenção, esse não é um benefício simples de ser concedido, justamente em razão do requisito de hipossuficiência financeira. Além disso, o BPC barra LOS é revisto a cada dois anos pela INSS, no intuito de verificar se o cidadão ainda continua preenchendo os requisitos, podendo ser cessado a qualquer momento. Diferente da aposentadoria por idade, que é uma aposentadoria programada, ou seja, é concedida mediante o preenchimento dos requisitos. Importante observar que o BPC barra LOS não inclui o pagamento do décimo terceiro salário. Ele também não gera pensão por morte e nem permite direito a empréstimo consignado. Ou seja, pessoal, BPC não é aposentadoria. Para se aposentar, você precisa de idade e tempo de contribuição. Ficou claro o vídeo, pessoal? Caso ainda permaneça com dúvida, pergunte aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Clique no joinha para expressar a sua opinião. Compartilhe esse vídeo pelo WhatsApp com a sua família e amigos para que eles fiquem bem informados. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela paciência e audiência de vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!